Quarta-feira é dia de Silvio Rezende, temos transformação? Temos transformação. Vou passar pra lá. Pode passar. Ai, que susto. Falei, o que eu fiz aqui do lado agora? Silvio Rezende fez uma transformação sensacional em uma de nossas telespectadoras. A gente vai acompanhar agora. Total a transformação. Oi, pessoal. Mais um dia de transformação aqui no Mulheres. E hoje, a ganhadora, a escolhida, foi a Vera, que está aqui com o cabelinho já preparado. Já fiz a cor no cabelo da Vera. Daqui a pouco eu explico direitinho como que foi feita essa cor, como que eu trabalhei essa cobertura dos branquinhos, que eu sei que todo mundo aí de casa fica super preocupado. Como que eu cubro meus brancos? Como disfarçar, Silvio? Mas eu não quero ficar escura, nem morena demais. Já fiz tudo isso. Vou contar ao longo da transformação. Mas agora, Vera, eu queria saber de você. por que você quis participar da transformação? Porque faz tempo que eu estou para mudar esse cabelo. Faz muito tempo. Tem a pandemia toda aí com o cabelo sem fazer nada? É, é. Sete meses. Sem cortar a cabeça. Ó, sete meses. Bom, pessoal, seguinte. Vou fazer o corte no cabelo da Vera, então. Como vocês podem observar, ele é um cabelo que está com um fio bem reto. E esse fio reto acaba criando um peso nesse fio, jogando o formato do rosto, jogando a cliente mais para baixo. Então, vou fazer camadas mais suaves, tirar um pouco desse fio e também dar um movimento nesse corte para a Vera. Primeiramente, o comprimento do cabelo da Vera. Eu vou tirar aqui uns 3 a 4 centímetros. Ela tem um formato do rosto que não pode ser um cabelo tão curto. Porque se deixar ele muito curtinho, vai fazer o quê? Vai deixar ela totalmente fina demais, o rosto. Então, o cabelo em alguns momentos, ou seja, na grande maioria dos momentos, é importante ele ter um pouco de cabelo no rosto. Para não ficar tão nua, tão pelada nessa parte, tá ok? Vou começar eliminando 4 centímetros. E no peso deste cabelo, eu vou fazer o quê? Eu vou dar umas camadas, dar um movimento para ela. Então, no cabelo da Vera, o que eu fiz, pessoal? Na cor, nós fizemos o 7.0 com o 7.1, para cobrir bem os branquinhos. Poderiam ter colocado o número 6 também, não tem problema nenhum, mas o 6 vai escurecer um pouco mais. E não era esse o desejo da Vera. E abri alguns fios por um avelã. Já foram feitas as luzes simultaneamente. Enquanto eu fiz a raiz, as mechas já foram abertas simultaneamente. Já fiz a base aqui do cabelo da Vera. Defini o tanto que eu vou e que já removi no comprimento. Agora eu estou separando aqui a franja. Ai, gente, durante o processo do corte, da avaliação do formato do rosto da Vera, a gente estava conversando e ela me disse que está com bastante queda. Então, eu tenho uma dica muito legal para vocês, uma dica maravilhosa, com relação a recuperar esses fios que perderam, você que está com queda nessa pandemia, os cabelinhos que estão aí caindo, né? Nessa época do ano está todo mundo reclamando de queda de cabelo. Eu tenho uma solução, eu tenho uma dica muito bacana para vocês que estão assistindo aí em casa agora. Fala, Silvio, me ajuda que eu preciso de recuperar meus cabelos, preciso tratar meus fios. Mas calma que já já eu conto para vocês, tá bom? Voltando ao corte aqui da Vera, Regina, Volpato e pessoal de casa, olha só. Agora eu venho aqui, ó, nas pontas, dando um degradê, tirando aquele fio que estava totalmente reto no cabelinho da Vera, viu, gente? E agora, fazendo aqui, ó, as camadas, num ângulo de 90 graus, para o cabelinho aqui da Vera. E aí, gente, olha só, ele continua comprido, mas não aquele fio tão reto, ó. Eu venho somente com essas pontinhas, ganhando esse degradê num ângulo de 90 graus. E aí, eu vou repetir todo ao redor da cabeça, e aí já já eu mostro o resultado. E aí, gente, olha só, ele continua. A Vera já está escovada, finalizada, um corte maravilhoso, mas, olha, gente, lembra que eu falei no início do trabalho que tinha uma dica muito importante para vocês? Para você que tem um cabelo frágil, tá demorando para nascer no cabelo, tá difícil no crescimento, aqui, gente, ó, nas minhas mãos está o Nato Cap Hair, gente. Ele é um tônico que vai devolver fios novos para o seu cabelo, vai dilatar o bulbo capilar, promover nascimento dos seus fios. E o detalhe, gente, ele não tem química nenhuma, é natural. Então, vai ajudar o crescimento do cabelo, vai nascer novos fios, até 38 mil novos fios. E eu falei para vocês que eu ia aplicar o nosso tônico capilar, que ele vai promover nascimento de novos fios do cabelo. Gente, é muito fácil, olha, duas vezes por dia, viu, meninas? Vai esfregando levemente aqui, ó, com o dedinho, aplicando no couro cabeludo, ele vai dilatar o bulbo capilar, promover o crescimento, nascer novos fios. E, olha, os fios nascem originais, a cor original do cabelo. Então, isso é muito importante. Os homens, as mulheres, podem e devem utilizar Nato Cap Hair. Gente, eu sou apaixonado, porque, olha, muitas histórias, tem muitas histórias de pessoas que estavam, assim, com o cabelo ralinho, com o cabelo fraco, eu quero fazer o meu cabelo ficar forte, saudável. É possível, gente? Antigamente não era possível. Agora, aqui dentro, ó, tem mais de cinco anos de estudo. Então, ele vai promover o nascimento, vai promover o crescimento dos fios, porque ele age diretamente, meninas, no bulbo capilar. E isso é muito importante. Então, você aplica, ó, com o cabelo seco, depois de lavar o cabelinho, em todo o couro cabeludo. Ah, e detalhe, não fica oleoso, tá bom? Pode vir, a escova tá ficando do mesmo jeito. Então, você pode aplicar no cabelo e deixa, ele vai ficar agindo. Aí, no finalzinho da tarde, se você fez de manhã, aplica novamente. Então, você vai aplicando Nato Cap Hair, vai ter um resultado perfeito. Aquele cabelo que você sempre sonhou, hoje é possível com Nato Cap Hair, viu, pessoal? Eu indico, e muito, viu? Porque eu adoro Nato Cap Hair. Vou continuar aplicando aqui pra vocês, porque é muito fácil. E você faz em casa mesmo, meninas. Fique à vontade, viu? Meninas, pessoal de casa, esta foi a transformação da Vera, que ganhou o nosso presente aqui hoje, exclusivo meu e do Mulheres. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, Vera. Obrigada. Tchau, tchau. Nossa, que moça, ela ficou mais bonita ainda, que moça linda. Ficou poderosa, cresceu essa Vera, né, menina? Que moça linda. Agora, graças ao Nato Cap também, que ajudou, né, Rê? É maravilhoso, né, o Nato Cap? Regina, é incrível o resultado, é maravilhoso. Sete. Tem perguntas do pessoal de casa pra você? Tem perguntas, que eu adoro essa parte da nossa consultória da beleza. Olha lá, todas as dúvidas tiradas por Silvio Rezende. Agora, aproveita, vai mandando. É tantas dúvidas que às vezes eu não consigo responder aqui, né? Depois eu respondo no Instagram delas. Vamos embora, chegou a primeira. Nadir, tenho 46 anos e costumo pintar o cabelo. Como devo cuidar para manter a cor por mais tempo? Nadir, maravilhosa! Muito simples, Nadir. Primeiro, o cabelo tem que ter a cutícula fechada. Se você lavar com shampoo anti-resíduo, digamos assim, duas vezes por semana, é importante lavar com anti-resíduo sim, mas só quem tem raiz oleosa. Então, quem lava com muito shampoo limpante vai perder a cor. Então, lave com shampoo de qualidade, com shampoo próprio para cabelos coloridos. E o segredo para manter a cor, que foi a sua pergunta, hidratação. Quanto mais emoliente, mais macio, mais cutícula fechada, mais brilho na sua cor, Rê. Não tem mistério. Vamos se errar. Ai, Rê, essa parte é tão gostosa, né? Eu acho, uma delícia. Dar a consultoria para essas meninas, né? Uma delícia, a gente aprende junto. E mulheres é isso, né? Cara, é serviço para as pessoas. Então, vamos lá. Pode mandar a próxima. Marisa, estou com os cabelos bastante brancos, então eu fiz luzes de cor pérola. Mas ficou muito loiro. Gostaria de fazer o cabelo da vovó. Aqueles com mechas brancas para disfarçar e misturar com os brancos e assubi-los de vez. Será que fica bom? Marisa, você já respondeu até a minha pergunta, Marisa. Porque é o seguinte, você falou assim que fez as luzes e elas ficaram pérola. E você achou que ficou muito loiro. Então, se você fizer essas novas luzes e ficar com elas platinadas, você vai ficar transparente. O ideal, amiga, é sempre você ganhar contrastes. E sempre as luzes, elas ajudam a disfarçar o branquinho. Agora, dependendo da quantidade de brancos que você tiver, Regina, não vai sumir tudo. Você precisa fazer uma matização nesse fundo. Até porque é para ganhar uma energia, não ficar tudo monocromático. Eu sempre recomendo os tons caramelizado, trigo, pérola, marfim, champanhe. Mas sempre matizar o fundo. E aí dá um brilho melhor e você fica com cara de mulher poderosa, chiquérrima, viu? Não gosto muito dessa ideia de deixar tudo branco, não ficar meio sem expressão. Próxima pergunta da Maria. Opa! Estou fazendo a transição capilar. Meu cabelo é bem parecido com o da Juliana Paz. Ai, tá lindo. Mas não sei como arrumar a franja. Como posso fazer? Maria, Juliana Paz, olha só que maravilhosa, que mulher poderosa. Ó, a franja da Juliana Paz tem algumas desconectadas. Isso possibilita um casamento entre uma mecha e outra. Faz um efeito meio de mechinha, completam-se entre si. Uma dica legal é, você amassa essa mecha e já deixa na hora que ele tiver molhado o penteado do lado que você deseja. Depois que secar, se você quiser mudar para um lado ou para o outro, nossa, dá uma confusão. Ele não respeita e não vai, Regina. Então assim, vai amassando e já deixando naquela posição. Se é para a esquerda, é para a esquerda. Se é para a direita, é para a direita. E aí, outra dica legal que eu acho que assim, todo mundo gosta e tem em casa, um bob. Enrola um bob só nessa parte da franja, boba. Deixa lá uns minutinhos, depois você solta com os dedos. Fica linda, viu? Boa dica. E prático e não vai calor. Boa dica. Próxima pergunta da Inês. Costumo pintar os cabelos de vermelho, mas gostaria de mudar de cor para o loiro, loiro escuro. Vai dar certo? Observação, ele era preto. Pode me ajudar? Inês. Não vai dar certo. Não vai. Ó, Regina, tirar um preto, uma cor preta, de um cabelo é fácil, Regina. Aliás, eu já fiz isso aqui no Mulheres milhares e milhares de vezes. Eu adoro esse desafio. Eu gosto de cabelo difícil para poder mudar e corrigir a cor. Coisa fácil eu não gosto não. Agora, o vermelho para vir para o loiro, amiga, é um processo longo, demorado. Tem que fazer um teste de mechas, ver se vai ter uma elasticidade saudável. É bem difícil, eu não aconselho você a fazer essa mudança tão rápida. Vai devagarzinho. Começa por um cobre, mechinhas douradas, depois vem para a mechinha mel e vai clareando, clareando devagarzinho, tá bom? É um processo bem complicado e você já era de cabelo preto, era loira, agora é vermelho e agora quer ser loira. Olha a confusão, mulher. Cuidado com esse cabelo, viu? Pode arrebentar o fio e ficar mais ainda elástico, tá bom? O Silvio é engraçado, né? Ele fala... Eu sou simples, eu respondo... A verdade é essa, não vai dar certo não, viu? Quem quiser te achar nas redes sociais, Silvio Rezende. Ah, muito fácil, Rê. Silvio com Y, Rezende com Z, em todas as redes sociais e também lá na Alfredo Pujol, número 335. O meu telefone é o 2973-9834 e o 2976-7932. Alfredo Pujol, em Santana e Avenida Guarulhos, 3333. Dizer que terça-feira eu vou cortar cabelo a tarde toda em Osasco. No outro fim de semana eu estarei em Fortaleza e no outro fim de semana eu estarei no Amapá. Depois estarei em Piracicaba e aí já não sei onde eu vou depois. Você falou Instagram, não falou Instagram, Facebook? Falei. Arroba Silvio Rezende. Me segue no Instagram que eu respondo todo mundo. No mínimo, no mínimo, um coração eu mando pra vocês, viu? Bom dia das crianças pra vocês. Pois é, pra você também. O que você vai ganhar dia das crianças? Ainda não sei, vai ser surpresa. Ah, eu quero ganhar um presente das crianças. Beijo pra equipe. Obrigado, Rê. Um beijo pro Tony, até quarta-feira. Pra você também. Muito obrigada. Fique com Deus a todo mundo. Obrigado, mulheres. Olha, aqui é uma dica boa atrás da outra. Pois é. E aqui tem promoção. Vamos falar de beleza, né? Promoção, beleza, tudo junto. Tem promoção. Vou te mostrar três medidas que a Adelina vai ajudar você a eliminar. Primeira, tórax, que a gente fala que é a menos pior, né? Mediu aqui região do tórax? Anota na sua fichinha de avaliação. A fichinha vai pra você fazer o acompanhamento. Música Música Música